Olá, caros telespectadores da Vale TV, estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra, programa este que vai ao ar às quintas-feiras, no horário das 20 horas, perante os canais 14 aqui da NET, no Vambulho Campo Bom e 6 de São Leopoldo. Como sempre afirmamos no início deste programa, o nosso propósito é colocar aqui em perspectiva fatos, histórias, feitos e, por que não, as dificuldades de homens e mulheres aqui da nossa região que se arriscaram, que se aventuraram e que têm o que dizer a todos nós. Às vezes aquela fala, aquela orientação que falta, para nós aí na ponta, não só termos mais otimismos e acreditar no que estamos fazendo, como também nos conscientizar que a caminhada, ela é, às vezes, de muita alegria, mas também tem algumas dificuldades. Para este programa de hoje, nós vamos contar com uma pessoa que, pelo pouco que eu conversei, eu fiquei muito impressionado. A dona e senhora Tânia Martini, ela é empresária, mentora, palestrante, quer dizer, ela se envolve com uma série muito grande da realidade humana. Aqui nessa cidade, ela tem um empreendimento, que é a Chanel Look, que é uma estética, por assim dizer, há quase 30 anos. E nós vamos hoje, durante esse programa, tentar compreender como uma menina sai do interior, do nosso Rio Grande, algumas décadas atrás, quando tudo era diferente, sai desse local, deixa a família e vem para uma cidade que já era grande nessa época, estávamos vivendo aqui, aquela ebulição do calçado, se estabelece com toda dificuldade, começa a trabalhar e hoje tem aí uma história muito rica para contar para nós. Seja muito bem-vinda, senhora Tânia, e nós estamos, assim, muito contentes da sua presença e, com certeza, iremos hoje aprender muito com a senhora. Então, prazer, seu doutor Antônio Weck. Prazer a todo nosso. Prazer. Foi muito gratificante conversar com você há pouco, agradeço o convite de estar aqui com você hoje. Para mim é uma honra, então é um sonho projetado há muito tempo atrás. Daquela menina que saiu da roça do interior, que lavava roupa no rio quando era seca. O que eu quero falar para vocês, que do zero aos oito anos, a gente precisa cuidar muito do que a gente projeta no cérebro da criança. Isso é neurociência, isso está comprovado hoje. Tudo que é falado, nós com o tempo reproduzimos, tornam-se nossas ações. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu sempre digo que foram os 500 quilômetros mais longos. Foi a viagem mais longa da minha vida. Eu deixei para trás os meus amores. Era o que eu projetei para a minha vida. Eu admirava meu pai e minha mãe. Mesmo eles sendo colonos e nunca ter atingido um sonho de vida, de repente. O sonho de vida era filhos, uma casinha. Era tudo pequenininho. Mas o meu projeto de menina da roça... Vocês não fazem ideia onde eu nasci. Era 28 moradores daquela localidade. E olha o nome, Fundão do Rio Ijuí. Imagina o nome, Fundão. Já pode imaginar. Não, o interior. Sim, na cidade de... De São Luiz Gonzaga. São Luiz Gonzaga. Nas Missões. Nas Missões. Então, eu sempre... Desde que o meu avô, com seis anos, me disse aquilo, assim, ó. Tu vai sair daqui e vai se dar bem. Show. Coloquei aquilo. Só que, seguido, aquilo rebatia. E eu vim para cá. Para a cidade grande. Meu tio disse, tu nunca mais vai voltar. Tu viu? Que não tem como voltar para casa. E um desespero dentro de mim. Uma dor. Eu chorava muito de saudades. Mas olha como valeu a pena. Hoje, eu visito o meu pai quase uma vez por mês. 500 quilômetros eu faço para visitar. Muitas vezes, eu pegava o carro sábado, domingo de manhã, porque eu trabalhava até sábado. Pegava domingo de manhã e segunda eu já retornava. Mas eu ia lá almoçar com o meu pai e com a minha mãe e voltava. Esses valores, gente, não esqueçam na vida de vocês. Não esqueçam a identidade de vocês. Da onde vocês vieram. Vim, estudei, trabalhei de empregada doméstica, babá. E para minha surpresa, no primeiro lugar que eu trabalhei, eu encontrei uma menina com síndromes variadas. E eu nunca tinha visto uma menina com problemas. Nunca tinha visto uma criança. Em 30 dias, eu me adaptei. O que eu quero falar para vocês? Tornam-se extraordinários no que vocês fazem. Vão atrás, pesquisam, melhoram, estudam. Para vocês terem conhecimento naquilo que a vida te projeta. Naquilo que a vida te apresenta. Se eu, como menina da roça, tinha ficado lá parada ou tinha vindo para cá trabalhar de empregada. Adoro, eu acho assim, admiro. Admiro todas as profissões. Porque elas são necessárias para a nossa sociedade. É verdade. Então, mas eu fui atrás, eu estudei, fiz magistério. Não era o que eu queria. Abri uma estética. Estou hoje com 28 anos a estética Chanel Look aqui em Novo Hamburgo. Quem me conhece sabe a minha dedicação, o meu amor e a minha extraordinária que existe dentro da Prêmio. Ela busca sempre o melhor. Poderia ter parado, né? Porque eu já consegui várias coisas que eu queria conseguir financeiramente. Mas, com esses 28 anos, eu senti a necessidade de ajudar pessoas. E eu acho que agora, com os 54 anos que eu tenho atualmente, eu realmente descobri a minha missão de vida. E a minha missão de vida é ajudar as pessoas que, assim como eu, não tinha perspectiva de vida ou não acreditava. É verdade. Para chegar também, né, doutor? Eu acho que é essencial isso. Agora, veja o telespectador, a doutora Tânia, ela coloca em perspectiva e releva várias questões muito importantes. Um conjunto de palavras, quando proferidas, sobretudo para as crianças, eles podem ter um efeito de fechar o horizonte. Ou seja, de desanimar, de encurtar, de desencorajar a pessoa. Como, por outro lado, poderá ter o efeito que nós desejamos, que é o de ampliar os horizontes. De criar oportunidades. A senhora teve sorte de ter um insight e um familiar, digamos assim, abrir as portas e lhe encorajar. Hoje eu fico, assim, muito preocupado com o tratamento que nós estamos dando para as nossas crianças. Veja que cada uma das nossas crianças é algo em potencial que nós não dimensionamos. Às vezes eu vejo uma criança, doutora Tânia, e acho ali talvez esteja a cura do câncer. Mas nós precisamos oportunizar para as crianças. Ter esse ambiente sadio, que a senhora bem fala, né, circundado por valores também consistentes. Respeito, trabalho, né, como a senhora veio. Religião, educação, etc. Isso vai forjando uma personalidade e criando um sujeito que consegue depois se locomover por suas próprias pernas e dar a contribuição que nós todos esperamos que ela possa dar. Mas, veja, a senhora fez todo esse caminho, esse trajeto, numa época em que a mulher, na sociedade e, sobretudo, inclusive, a do interior do nosso estado, ainda não tinha os espaços que tem hoje. Então, para além de ter enfrentado as questões econômico-financeira e também do choque cultural, ainda tinha uma barreira que era esta da mulher que estava naquela quadra histórica, 30, 40 anos atrás, tentando abrir as clareiras para se realizar. Como é que foi para a senhora, além de todas as dificuldades, também essa de ser mulher numa sociedade? Como é que é fazer essa trajetória? Olha, eu tinha muito complexo de inferioridade, de menos-valia. Eu falo sempre das 28 emoções, porque hoje se estuda já as 28 emoções. O ser humano, ele é voltar, ele, todos os dias, ele enfrenta, no mínimo, 10, 15 emoções. Então, eu fui envolvida nas emoções. Eu tinha o meu projeto, claro, que eu queria uma casa e um automóvel, eu falava na época, meu projeto. Então, eu fui lançada para uma sociedade onde eu tive que enfrentar vários preconceitos, inclusive. Uma menina, nossa, mal fala. Até hoje eu tenho sotaque de português, então eu era muito cobrada por isso. Ah, nem fala direito, tal. E eu tive que enfrentar tudo isso. E eu encarava, eu dizia, eu vou conseguir. E eu me lembro que teve momentos na minha vida que eu era convidada, depois de um tempo, quando eu já tinha amigos diferentes, eu parava na frente de um edifício e dizia, meu Deus, olha de onde eu vim. Muito obrigada. Então, eu trabalhei muita gratidão e fui em busca disso e fiz terapia. Na verdade, sim, para me superar sobre isso que o senhor me perguntou, é terapia. Muita terapia, não com psicólogo e nem psiquiatra. Eu fazia, na verdade, assim, terapia em grupo, onde depois eu me tornei mestre de reiki também. E comecei por essas terapias alienatórias. E comecei a ir em cursos, tudo que me diziam, Tânia, vai nesse curso, ele vai te ajudar nisso, ele vai te ajudar naquilo. Então, estudar, ler, eu por um bom período, eu prograstinei o estudo. Eu poderia hoje estar formada numa faculdade, eu não fiz faculdade, porque eu tinha medo. A procrastinação não me deixava estudar. Eu me bloqueei para isso. Mas, eu ia para palestra, ia para cursos. E tanto que, atualmente, com 54, ó, para você que não acredita e que parou de sonhar, eu me inscrevi na faculdade Febracis, em Porto Alegre. Esse ano, eu começo minha faculdade. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e já conscientes de que vai faltar espaço para nós conversarmos pelo menos a metade do que eu estava querendo conversar com a senhora hoje. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tenho o privilégio de contar aqui com a presença da empresária e palestrante Tânia Martino. Já deu para ver, nesses poucos minutos que conversamos, que é uma usina de ideias de otimismo e de iniciativas. Então, como temos pouco tempo, senhora Tânia, eu gostaria de saber como é que a senhora, que tem um negócio consolidado e é reconhecido nessa cidade, na prestação de serviços, de repente se vê motivada a incursionar também pela terapia, pela palestra, quer dizer, quererem ajudar as pessoas a se identificar, se conhecer e também a encontrar o seu caminho. A senhora fala que talvez tenha encontrado o seu propósito de vida, que é ajudar as pessoas. Quando é que ele nasce, assim, qual foi o fato, se é que a senhora pode dizer, que ele fez despertar para esse novo conjunto de vocações que a senhora traz inata em si? Eu ouvi uma frase da IBC, tudo muda quando você muda. E o despertar dessa minha missão, eu tenho certeza que é uma coisa, veio de Deus, absoluta certeza. Foi como um chamado. Numa noite eu escutei, mas era eu, era a minha voz, era eu falando para mim, com a projeção dele, como cada um o concebe, tá? Não estou puxando a questão religiosa, mas eu tenho muita fé e eu sempre fui muito grata a tudo que eu tenho, desde o básico, desde o pouco. Eu aprendi que todos os dias a gente precisa agradecer. Então, eu despertei isso em mim e quando eu escutei uma frase também de uma pessoa que eu admiro muito, ele disse assim, ó, construir e retribuir. Eu construí minha história. Eu sei que dá, eu sei que pode e eu sei que eu consigo. Então, se eu conseguir, você também consegue. É o copo meio cheio, né? Acreditar que o copo também é cheio. Então, assim, ó, troque as palavras negativas por palavras positivas. E eu não estou falando de motivação, eu estou falando de neurolinguística. Tudo que você projeta ao seu cérebro, ele reprojeta em ações. Então, eu realmente, eu me despertei, eu me encontrei, eu estou muito feliz. As pessoas me encontram, as minhas clientes na estética, elas olham para mim e dizem assim, você está feliz, tu está brilhando e é assim que eu estou me sentindo. E eu quero ajudar pessoas a se encontrar também. Essa é a minha missão. É muito importante essa mensagem que a senhora dá aqui para os nossos telespectadores, que é esta, e eu tenho um lema, né, que toda a realidade já foi um sonho, que é sonhar e planejar essa caminhada, né, ou o atingimento desse objetivo. A senhora enfatizaria isso, que isso é muito importante, fez a diferença para a senhora, e que recomendaria, inclusive, para os nossos telespectadores, planejar, projetar e planejar. Muito importante. Inclusive, você pode fazer um painel na sua casa, num lugar onde só você vê, ou poucas pessoas, assim, da sua intimidade, olham para aquele painel e coloquem ali fotos de como você quer estar daqui a um ano, dois, cinco anos, talvez. Eu acredito que o projeto se realiza antes, porque é o teu foco. Você focar nisso e acreditar que isso é possível, isso vai se tornar realidade. Eu acho que é fazer o projeto. O projeto, né. Para o telespectador ter uma ideia, eu sempre, quando um ano se encerra, eu gasto ali, aquele último dia do ano, ou até o dia primeiro do ano, e eu elenco questões em relação à minha pessoa, aonde eu estou, tento me conhecer, e ver onde eu preciso melhorar nos negócios, família e amigos e sociedade. E eu escrevo isso aí, os cinco, seis, sete, normalmente uso dez pontos que eu quero trabalhar ao longo do ano. Três deles já estão mais ou menos sinalizados que vão acontecer. Quatro são bem mais difíceis, vão exigir muito mais força. E três estão naquela categoria, sabe, de muito esforço, porque a gente tem que realizar algo. As pessoas, às vezes, projetam coisas que é difícil, mas aí se desanimam, se desmotivam. E eu faço isso e eu crio um livro, eu tenho um livro. Esses dias, conversando com as pessoas, puxei da gaveta. Eu mando encadernar, eu faço, e cada atividade dessa eu desdobro, fazer isso, fazer aquilo, e até tal data. Eu tenho este planejamento do que eu vou fazer. E ao longo do ano eu vou aferindo, vou materializando passos que vão me dando confiança e, sobretudo, reconhecimento para mim mesmo e até para os próximos. Quer dizer, o planejamento, ele é fundamental. Eu sempre brinco. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa, para onde é que você vai viajar esse ano? Ela diz, não sei. Então, provavelmente, ela não vai mesmo. Mas se você projeta uma viagem, inconscientemente até, às vezes, você começa a estudar o local para onde vai, ver preço de passagem e, daqui a pouco, ela está acontecendo. Quer dizer, é condicionar-se à atividade, a fazer algo. Isso é muito importante. Eu acho que está na raiz aí do seu sucesso. Planejou motivação e acreditar. E, sobretudo, toda essa sua caminhada foi feita em cima de um conjunto de valores, que eu falo que são os esteios. Porque isso também não se faz a qualquer preço. Se faz com correção, com respeito, solidariedade, uma série de coisas. É por aí que a senhora acha que também se explica essa sua dinamicidade, a sua capacidade de intervir nas realidades e ajudar a transformar? Eu faço em 27 anos que eu, todo final do ano, eu faço o meu projeto. Ano que vem eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E tem uma dica bem legal, que é a roda da vida. Que você vai colocar lá, família, negócios, espiritualidade, enfim, vai colocando tudo o que você quer projetar. E você dá uma nota de 0 a 10. E se a roda da vida travar, se ficar no 6 e uma no 8, vai naquela área e foca naquilo. Financeiro, não está bom, eu botei só 6. Então, foca no financeiro, vai em cima disso, projeta em cima disso, para você realizar isso, para ir em frente. É, o ter os objetivos a ser atingidos, isso para mim faz toda a diferença. E eles estão, como a senhora falou, em realidades materiais, existenciais e espirituais. Fazer esse balanço aí é importante. Não adianta nada acumular e estar de mal consigo mesmo, ou com o entorno, que acontece. Porque aquilo acaba não tendo sentido, significado. Então, quando você equilibra isso, e consegue se olhar no espelho e aceitar aquela imagem, e compreender que ela pode, inclusive, melhorar, que é o que interessa, eu acho que nós passamos a emitir, no ambiente em que nós estamos atuando, participando, sinais positivos de vibração e, inclusive, de aceitação. Eu sempre digo, tem certas realidades que o pessimista, ou aquele detentor, ou o criador de dificuldades, não é bem-vindo. Eu me lembro que, na minha condição de advogado, eu assessoro alguns grupos internacionais. E quando aqui no Brasil foi conduzida a condição de diretor-geral lá, uma pessoa, lá de fora, quando eu fui jantar com essas pessoas, que eu como procurador-geral, eles também emitiam parecer, eles me perguntaram assim, professor, o senhor conhece lá o Flandetal, que vai ser promovido? Sim, conheço. Como é que nós poderíamos defini-lo? Ele é dos que cria problema ou dos que resolve problema? Veja o pragmatismo do europeu com a situação. Então, criar esse rótulo em nós, de ser uma pessoa agradável, afável, compreensiva e que ajuda a melhorar o ambiente, talvez seja uma grande oportunidade, uma grande característica, se bem cultivada, a nos transformar também e criar mais oportunidades. A senhora, como palestrante, também entende que é por aí? Com certeza, porque as minhas palestras, o tema principal é Segredos da Vida, onde eu vou em todas as partes. Como o senhor disse, nós temos que priorizar cinco prosperidades, que é a financeira, a familiar. Grande patrimônio. É, família, família, espiritual, depois vamos para o financeiro, enfim, seguimos. Cinco prosperidades. Quando o ser humano não tiver isso em harmonia, de nada serve, como o senhor falou. É, né? O senhor falou que não adianta eu ter a prosperidade financeira se eu deixo a desejar com a minha família. Então, eu preciso ter a roda da vida. Eu tenho que ter as minhas prosperidades. Ela tem que andar numa junção. É. Sem isso. É problema, né? É problema. Não só é problema, cara, o telespectador, como também é não poder degustar tudo o que a vida lhe oferece. Então, se nós conseguimos fazer uma integração de tudo isso, e em todos os quadrantes eu olhar o avanço, porque é para a frente que se caminha, eu posso lhe dizer que espiritualmente e psicologicamente nós também teremos bons avanços. Aliás, é o que hoje nós estamos enfrentando, né? Desde o início de 2020, com essa crise da pandemia pela qual passamos, as dificuldades que nós enfrentamos ali, e a senhora agora como terapeuta e palestrante, gostaria que a senhora falasse, o que houve nas famílias, nas relações entre pessoais decorrente do coronavírus, nós ainda não conseguimos, acho que, dimensionar, né? O que já aconteceu e o que está acontecendo. A senhora percebe isso, né? Sim. Eu defino isso como o ser humano, por muito tempo, ele usou máscara aqui. Então, ele ia, estava tudo muito tranquilo. E agora, a gente colocou a máscara aqui. E veio, externizou tudo que nós temos guardado dentro de nós. Agora, os pais, a gente tem família, a gente consegue olhar para a nossa família. Eu não digo que todos, mas a grande maioria, o que eu percebi... Olhou para dentro, né? É, olhou para dentro de si, que é aqui, que é no coração. Colocamos uma máscara aqui, porque aqui era muito fácil. Por exemplo, faz uma maquiagem, eu saio linda, maravilhosa. Eu estou linda, eu usei uma máscara. Agora, nós estamos externizando os nossos sentimentos. E vem daqui para fora. Então, eu vejo a dificuldade familiar que eu via há 28 anos atrás, já quando eu abri o salão e quando eu converso com mulheres e eu vejo como as famílias estão defasadas. Mas isso vem de ano. Então, o coronavírus, para mim, para mim, isso é uma tese minha, ele veio justamente para nos desmascarar. E agora, estamos vivendo um caos. Gente, há muita gente em depressão. Há muita gente com problema que não consegue dar a volta por cima porque parou o mundo da aparência. Tudo parou. Nós não estamos mais nos vestindo, nos arrumando para impressionar as outras pessoas. Nós precisamos impressionar a nós mesmos, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, às pessoas mais próximas do nosso trabalho. Precisamos nos reinventar. E esse reinventar, ele causou uma dor. E é nessa dor que nós vamos ter um grande aprendizado. E que eu acredito que as famílias vão ficar melhores. Vai doer, porque a gente só aprende na dor. É, a dor ensina muito. Ainda mais se rola. A felicidade, a senhora, venha para nós falarmos a partir dos projetos de família também. Nós hoje focamos bastante no projeto mais pessoal. Pessoal. Na próxima, no nosso próximo encontro, que haveremos de ter aí no futuro, não muito distante, a senhora Tânia Martini vai nos ajudar a refletir também sobre a necessidade de nós pensarmos os projetos de família, que é importante. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana, com mais um encontro de relevo e importância, como foi esse de hoje. E agradecemos pela audiência e até a próxima semana, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho